A coletiva imprensa contou com a presença dos três integrantes, vereador Marcos Marini, Podemos, Tânia Kaminski, Democratas, que é a presidente, e Maria Cristina Ameira, do PV, que é relatora. A defesa prévia do prefeito pedindo o arquivamento foi analisada na última semana pelos integrantes da comissão processante. Neste encontro com a imprensa, além da leitura do relatório prévio, integrantes responderam questionamentos da imprensa. Muitas denúncias chegaram até os vereadores em relação à compra do terreno para a futura pedreira municipal. Mas a CP, a comissão processante, tem limitações do que se refere às investigações. Segundo a legislação, que é de 1967, pode investigar se o gestor público apenas cometeu infração político-administrativa. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeitos à administração da prefeitura. Ou seja, sob esse artigo 4º, inciso 8º, desse decreto-lei de 67, que paira a possível, eventual, infração política-administrativa, que está em caso, em apuração aqui para essa comissão processante. De acordo com o relatório prévio, a CP será mantida para sanar dúvidas que ainda não foram esclarecidas. A dúvida é o principal argumento pelo qual esta vereadora entende ser necessária a continuidade da comissão processante. Ainda existem dúvidas quanto ao processo de aquisição do imóvel, sendo recomendável, no caso em tela, que o município seguisse os passos a seguir relacionados. Primeiro, procedimento de extremação para identificar e retirar do condomínio a área terreno que está em negociação. Segundo, declarar utilidade pública. Terceiro, desapropriação amigável mediante pagamento. Quarto, encaminhamento da documentação de desapropriação para o cartório confeccionar a escritura pública. Quinto, encaminhar ao registro de imóveis para formalização da matrícula em nome do município de Pato Branco. Os integrantes explicaram ainda que foram até o cartório para verificar o trâmite e solicitaram documentos para ajudar a dirimir as dúvidas, entre elas a falta da matrícula do terreno. Os motivos pelos quais ainda não foi registrada a escritura na matrícula, o que ainda é necessário para tanto e principalmente, quanto tempo ainda demorará para ocorrer e se de fato irá se concretizar. Segundo, quanto ao prazo e ao tempo em que se materializará o registro no primeiro serviço de registro de imóveis, que até esta data ainda não se concretizou. Diante dos fatos expostos, os vereadores que compõem a CP, Maria Cristina de Oliveira Rodrigues Amera, Marcos Júnior Marini e Tânia Maria Aguelen Kaminski, após reuniões, conversas e intensos diálogos em uníssono, optamos por prosseguimento do processo, por entendermos que mesmo que até o presente momento não esteja caracterizado em fração político-administrativa, especialmente ao que dispõe o inciso 8º do artigo 4º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, ainda não está solucionada a compra do terreno. Outras denúncias, como o valor do terreno e área não estar dividida e livre para negociação na hora da compra e pagamento, cabe à Comissão Especial de Inquérito já aberta, faltando a indicação dos integrantes. As duas, a Comissão Processante e a Especial de Inquérito, vão coexistir na Câmara de Vereadores dos próximos meses.